Chega, mãe! Já! Chega, mãe! Toma! Vem, mamãe! Chega, mãe! Vem, mamãe! Vem! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Chega, mãe! Chega pra mamãe! Chega! Chega, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Gateando, mamãe! Vem! É, tocando o boneco bonito, mãe! Vem! Vem, mãe! Aprendendo, mãe! As coisas da vida, mãe! Vem, mamãe! Aprendeu a engatear com quase um ano! Opa! Hei denunciado! É melhor! Vem, mamãe! Vem, mamãe! Vem, mamãe!